Simplício de Deus, aluno da Escola Portuguesa de Dili, foi o terceiro classificado no concurso mundial de cálculo matemático. Simplício de Deus, aluno da Escola Portuguesa de Dili, foi o terceiro classificado no concurso mundial de cálculo matemático. Este pede a todos os estudantes que aprendam e preparem as mentalidades a fim de desenvolver o setor da educação em Timor-Leste. Uma competição, como todas as outras, é preciso treino e esforço, e muita dedicação e paixão. E no cálculo mental é só treinar os cálculos e tentar responder rapidamente. Os meus amigos, os meus próprios amigos, eu sempre tentei encorajar eles para estudar comigo, mas algumas vezes eles não. E tento também encorajar os outros alunos de outras turmas. Eu acho que isso também é um trabalho dos professores para tentar encorajar os alunos e dar motivação. A professora da Matemática da Escola Portuguesa de Dili elusiou os esforços do Simplício de Jesus. Bom, todo este processo já começou há vários anos. Portanto, a Escola Portuguesa já concorre a este concurso, pelo menos que eu me lembro, a partir de 2011, do ano letivo de 2011. E isto é um trabalho conjunto de todos os professores do primeiro ciclo e os professores de Matemática do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Visto que o concurso, o campeonato, é só para estes níveis de ensino. O que acontece é que há todo um percurso em que os alunos são incentivados por cada um dos professores a treinarem. E claro, ao mesmo tempo que treinam, estão a desenvolver as suas capacidades de raciocínio. Este ano, eu já sou responsável há três anos, pelo menos, e resolvi este ano criar um clube, que é o clube do supertemático. Eu quero salientar que o supertemático, que é um jogo online, não tem a ver só com o cálculo mental. Ele também tem a ver com a disciplina de matemática, com a língua portuguesa, com a língua inglesa. Também tem espanhol, tem cristianismo, desporto, geografia, história. Eu penso que não me esqueci de nenhum, mas abrange várias disciplinas. Ora, e como tal, eles este ano foram treinar, e é fundamental que treinem também a língua portuguesa. Porque é essencial depois para o resto do desenvolvimento deles. Já o diretor da escola portuguesa de Dili, Acácio de Brito, revelou que o concurso mundial contou com a participação de 50 mil estudantes de todo o mundo. É um concurso internacional, é um concurso internacional, supermático, sobre o cálculo matemático, em que a escola portuguesa tem vindo a participar ao longo dos anos, e a partir de há cerca de 3 anos fizemos um apoio mais estratégico, no sentido de criar clube de matemática para valorizar designadamente o cálculo mental. E naturalmente o objetivo é promover o cálculo mental, mas também fomentar o interesse pela própria aprendizagem na matemática. Este ano ficamos colocados, o Simplício ficou em 3º lugar no concurso do cálculo mental, ficamos à frente de vários países depois no ranking que é feito, ficamos em 3º lugar, o Simplício, e em termos do supermático, o ranking feito, ficamos em 4º lugar, sendo certo que ficamos à frente do Canadá, da Nova Zelândia, da Índia, da Inglaterra, da Alemanha, da China, da França, da Hungria, isto é, de uma série de países que aparentemente são países mais desenvolvidos, mas o Simplício e a escola portuguesa colocaram no mundo o Timor-Leste. Isto é, através do trabalho que desenvolvemos de forma cotidiana e estratégica, nós conseguimos que os nossos alunos tenham tido bons resultados. Eu realço este concurso da Supermatic, porque é internacional, mas nós também participamos noutro concurso que é um concurso de matemática de Portugal e que apanha as escolas de estudos no estrangeiro e que também temos muito bons resultados. Eu registro que este concurso a que ficamos, e o Simplício, Deus, ficou em 3º lugar, concorreram 52.290 concorrentes. Obviamente, se nós analisarmos aqui os resultados, e a diferença é do cálculo, estamos a falar em milésimas de segundo, resultantes da dificuldade da internet. Como é conhecido, temos algumas dificuldades. Naturalmente, como é que o Simplício e outros concorrentes da escola portuguesa conseguiram suplantar a concorrência? Através da rapidez do cálculo matemático, isto é, através da sua própria inteligência e da sua própria preparação, conseguiram vencer este concurso. Se a internet estivesse a funcionar como em Malta, ou como em Espanha, ou como nos outros países, na Alemanha, nós provavelmente teríamos feito melhor, teríamos feito o primeiro lugar, e teríamos colocado outros alunos em lugares melhores, o que permitiria, naturalmente, em vez de... o Simplício ficou em 3º, Timor-Leste ficou em 4º, porque, naturalmente, muitos concorrentes espanhóis, portugueses, por exemplo, nos 10 primeiros classificados, há 2 portugueses, há Timor-Leste, há 5 espanhóis e há 2 de Malta, isto é. O responsável considerou que o Simplício de Jesus é um exemplo a todos os estudantes, dado que este conseguiu representar o país no mundo. Garantiu ainda que o governo possa aproveitar a competência do Simplício de Jesus para desenvolver o setor da educação. Dolce Thilman e Domingos de Deus na reportagem.